Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o pacotão de reforços chegando na equipe do CSA A explicação de que 5 nomes sejam anunciados para a disputa da Série C Quais são esses jogadores, enfim, quero comentar aqui sobre cada um deles com vocês Se teria alguma possibilidade de chegada para a próxima temporada E o que podemos esperar também sobre esses nomes, que eu vou falar sobre cada um dos jogadores Só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, aproveite para deixar seu like aqui embaixo Também se inscrever em nosso canal, eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartoon Foot Conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca de 50 mil inscritos, né? Falta aí um pouco mais do que 9 mil inscritos, mas conto com a ajuda de vocês aí, torcedores do CSA Para chegarmos a essa marca, beleza? Só antes de dar uma sequência, tem um recado aqui da Sportpix.clube Nossos patrocinadores lá na Casa de Apostas que está com boas cotações para os jogos dessa quinta-feira Tem algumas partidas bem interessantes, como por exemplo aí, nas 7 horas da manhã, País de Gales e Irã E também 10 horas da manhã, Catar e Senegal E também na sexta-feira, 1 hora da tarde, Holanda e Equador E às 4 da tarde, Inglaterra e Estados Unidos Para você começar a apostar nesse e em vários outros duelos O link da Sportpix.clube está aqui embaixo na descrição Para você começar a fazer suas apostas Bom, o CSA aqui após o rebaixamento da Série B para a Série C Obviamente era de se esperar uma reformulação bem completa Que é justamente isso que está acontecendo Até caso vocês queiram, posso trazer aqui um vídeo depois Com até algumas opções de reforços e também outros falando sobre os jogadores que renovaram Os que deixaram o clube Que enfim, foram realmente uma mudança bem grande na equipe alagoana Com o rebaixamento E o futebol interior, a Série Capurou Alguns nomes que têm sido especulados E que já tem um acerto bem caminhado com a equipe do CSA Quero começar aqui falando sobre dois goleiros O CSA então fazendo uma mudança bem grande O goleiro é o Pedro Campanelli Ele que tem 27 anos de idade O goleiro que estava na equipe do Vila Nova Não jogou com muita frequência nos últimos anos Que esteve na equipe goiana E lembrando que ele é filho do Marcelo Cabo Então realmente o Pedro Campanelli Que nesse ano pelo Vila Nova Duas partidas, no caso pelo time Ambas na Copa Verde No caso no campeonato que foi nessa reta final do ano Além disso, ele começou na base do Flamengo Em 2009 e 2010 pelo time sub-15 Passou depois para alguns clubes, mas todos bem menores Igual Santa Cruz de Natal, Iporá, Cabo Friense E chegou no Vila Nova em 2020 E só teve duas atuações Então não é um goleiro assim Nossa, que podemos esperar que seja o titular Não, mas para complementar o elenco Eu acho assim uma boa opção Até se você for analisar para goleiro 27 anos de idade Até que é uma idade tranquila Então está aí o Pedro Campanelli Novo reforço para a próxima temporada A expectativa de acordo com o futebol interior É de que ele seja assim anunciado Mais um goleiro aqui Esse que é um pouco mais jovem É no caso aí do Eduardo 21 anos de idade O Eduardo que jogava na equipe do Coimbra Nessa última edição No caso do campeonato Podemos dizer assim O time B do Coimbra De acordo com o gol Contando assim passagens pela categoria de base Foram 13 participações Nessa temporada de 2022 Lembrando que nenhuma delas foi no caso Por exemplo No time principal Pelo menos de acordo com o portal Ele surgiu na base da Ponte Preta Onde jogou tantas partidas No caso da equipe Sub-23 E do Sub-20 da Ponte Preta Foram mais do que 10 jogos No ano passado E assinou com o Vila Nova E o Coimbra Onde jogou essa temporada Pelas duas equipes Porém Só pela categoria de base Para você ter uma ideia mesmo Ele jogou aí Pelo time no ano 13 jogos pelo Coimbra Todas elas pelo time B Então é um goleiro também Que eu vejo que é mais pensando A longo prazo Não seria a minha opção Para começar jogando A Série C Para começar jogando A Copa do Nordeste O Estadual Um nome que quem sabe Pensando a longo prazo Porque igual eu falei para vocês Já tem aí Tem apenas 21 anos de idade E não teve nenhuma experiência Podemos dizer assim No time principal Seja aí pelo Coimbra Pelo Vila Nova Ou pela Ponte Preta Tem que ter assim ainda Essa avaliação Mais um aqui nesse vídeo Agora indo para o meu de campo Um volante O Moisés Gaúcho Ele que parece ter uns 17 anos Quando você olha assim Eu olhei uma foto dele E falei Ah deve ser para a base né Que nada Apesar da cara dele ser bem jovem Apesar de ter ali Parecer até uma faixa dos 20 anos Ele já tem 28 E fez realmente um ano interessante Esse aí eu vejo que pode ser sim Titular O Moisés que fez 27 partidas Pelo Paraná nesse ano Dois gols marcados O Paraná que vocês vão lembrar né Não fez uma boa campanha Nem no Estadual Muito menos também na Série D Não conseguindo acesso Para a Série C Do Campeonato Brasileiro Ele está na equipe Há duas temporadas consecutivas Somo até aqui No caso 61 atuações Três gols E também Outras três assistências Ele chega para ser um volante tá Tem um número interessante Até de gols De passes Nos últimos anos Jogador que surgiu Na base do Grêmio Jogou inclusive De 2014 a 2016 Pelo Grêmio Foram apenas 16 partidas Nesse período Foi emprestado Para Chapecoense Em 2017 Não teve muita sequência Em 2018 Fez uma boa Série B Pelo Londrina Foram 26 partidas Em 2019 Também outros 21 jogos Pelo Juventude né Também ali No caso do Rio Grande do Sul Acho um nome interessante O primeiro time Que ele vai jogar né Fora do sul do país Porque as outras passagens Só por times aí De Santa Catarina Rio Grande do Sul E também no Paraná né Nesses últimos dois anos Onde vinha fazendo Uma boa campanha Acho um nome interessante viu Acho que o Moisés Gaúcho Deve ser sim um titular Para o restante do ano Outro volante aqui É no caso do Lucas Alisson Esse que é um pouco mais jovem Tem 23 anos de idade O Lucas que estava fazendo Uma campanha até que interessante Pela equipe da Campinense No início do ano Ele jogou por três times diferentes Para falar a verdade Ele jogou o início da temporada Pelo Atlético da Bahia Ele jogou lá o Campeonato Estadual E também alguns jogos da Copa do Nordeste E da Série D Foram 30 partidas E um gol marcado O volante foi para a Campinense Terminando a reta final Do Brasileirão Quatro partidas e um gol E terminou o ano pelo Paraupebas Também por empréstimo Apenas seis partidas E dois gols marcados É um jogador que Podemos dizer assim Estava no Atlético da Bahia Só teve esses vários empréstimos Por conta do calendário maluco Que é aqui no Brasil E ao invés do jogador Parar de jogar em agosto Porque infelizmente Acaba as competições A Série D Ele vai sendo emprestado Para alguns outros clubes Como foi essa passagem curta Pela Campinense E pelo Paraupebas Somando o ano Mesmo sendo um volante Teve números bacanas De gols Por exemplo Quarenta partidas na temporada Com quatro gols E três assistências Acho números interessantes Jogador que teve passagem Na base do Corinthians Circular de 2016 A 2019 Jogou também pelo Fortaleza Um time de base Pelo Fortaleza Durante um ano E um ano no profissional também Enfim Passou pelo Atlético Paranaense Na temporada passada Oito jogos inclusive Pelo Atlético Paranaense No ano No caso daquele início Da equipe do Foracão No Campeonato Estadual Que joga com o time reserva Então vejo que foi Uma boa opção também Acho que o atleta Pode evoluir bastante Na equipe do CSA E deve chegar por empréstimo Junto ao Atlético da Bahia Interessante O Lucas Alisson Com experiências bacanas Boas passagens na base Do Corinthians Do Fortaleza Já teve experiência profissional No Atlético Paranaense Vive um bom momento Realmente nesse ano De 2022 Pelo Atlético da Bahia Tendo uma constância Bem interessante Gostei do nome Para a próxima temporada E o último aqui no vídeo O João Felipe Esse que também tem 23 anos E diferentemente dos outros É aí sim um atacante Um ponta direita Um ponta esquerda Um cara de velocidade Que se destacou Na reta final desse ano Pelo São Luís Ele fez 11 partidas E 6 gols E aí mais um exemplo Do calendário maluco Que é no futebol brasileiro Ainda mais para alguns jogadores Que estão longe Das grandes divisões nacionais No caso aí o Luís O João Felipe Ele se destacou pelo São Luís Mas nesse ano Ele jogou por 4 rips diferentes Primeiro pelo Matonense 8 jogos no estadual Depois pelo Esportivo 18 partidas E 5 gols 4 jogos pelo Paraná E aí sim Esses 11 jogos E 6 gols Pelo São Luís Se você for somar O ano inteiro dele Ele disputou aí 36 partidas Com 11 gols E 4 assistências Então É um atleta Que surgiu na base Do Ipiranga De Erechim Do Rio Grande do Sul 2018 mesmo Ele jogou 43 partidas 2 gols Depois rodou muito Pelo Bagé Do Rio Grande do Sul Grêmio Anápolis E aí voltou Nesse ano de 2022 Fazendo uma boa temporada Acho um nome sim Que não vai chegar Para ser titular Obviamente Mas para complementar O elenco O João Felipe Acho que está ok É um cara que Está tendo a chance De ouro na sua carreira Pela primeira vez Jogar no time Com grande torcida Com Por exemplo Ele jogou no Paraná Mas chegou assim Para 4 jogos apenas Vai chegar agora No CSA Tendo uma perspectiva Muito melhor Do que chegou no Paraná Nesse ano Então Acredito que o jogador Pode pegar E agarrar essa oportunidade Seria um excelente nome Para a equipe do CSA Quero saber a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Se você concorda Discorda Estou curioso Para ver a opinião De vocês Sobre esses nomes Até aqui E deixe também Sugestões embaixo Nos comentários Bom Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar Seu like Também se inscrever No nosso canal A Vita Nós vamos chegar A essa marca De 50 mil inscritos Conto com a ajuda De cada um de vocês E o link aqui embaixo Na descrição Da esportepix.clube E outros vídeos Que nós já trouxemos Da equipe do CSA Aqui no canal Esse aqui Onde falamos Inclusive Sobre o projeto De clube empresa Quanto que vale o time Qual que é o valor De mercado O valor das dívidas Vai lá conferir Valeu galera